Bem-vindo ao canal Padawan, e quem fala com vocês é o Padawan, galera, eu tô aqui de novo com Fortnite, mais desafios, chegaram mais desafios, já tô completando aqui, ó, maldição criativa, alter ego, Fortnite pesadelos, uma rotina aqui, foi mal, esse aqui por enquanto não podemos fazer nada, vamos aqui, ó, Fortnite pesadelos, tem aqui, ó, destrua móveis assombrados, depois eu vou mostrar, salte para fora de um esconderijo a 20 metros de um jogador inimigo, isso aqui é ridículo de fazer, demais não tem, vasculhe um baú em uma floresta assombrada, em uma cidade fantasma, fazendo assustador, Vou mostrar para vocês a posição aqui, vou destacar cada coisa, e assim que o ônibus estiver decolado, eu volto, vou mostrar para todos, hein, vamos lá, me acompanha aqui. Eita, show de bola, decolei, primeira vez que estão jogando aqui nesse ônibus, que isso, tá tudo decolado para Halloween mesmo, então vamos lá, primeiro lugar que nós vamos cair é aqui, ó, é aqui, no Bosque Choroso, tá ali em Bosque Choroso, Deixa eu só ver a coordenada direitinho, que eu vou dizer para vocês, que eu vou colocar esse baú aqui, também que eu não estou usando aqui a câmera, porque eu vou segurar aqui, ele está aqui, ó, está por aqui, ó, nesse quadrante aqui, coordenada, vou dizer para vocês, C5, C5, cadê ele aqui, aqui, C5, vamos ali, o baú está ali, é um baú específico, a gente tem que caçar ele, C5, agora onde ele está eu não sei, espera aí, vamos descobrir, vamos descobrir ele está nesse quadrante aqui, C5, Rota-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A aqui, feia, feia, chata boba, deve tá aqui atrás, vamos ver, bom, não adianta ficar chutando né, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte assim que eu achar o baú eu mostro pra vocês onde ele está exatamente é o seguinte galera, eu descobri vamos lá, voltando aqui você vai entrar aqui em qualquer uma dessas casas aqui do bosque choroso e vai pegar qualquer baú não é nenhum baú específico é qualquer um, sacou? você pode vir aqui e pegar qualquer baú e show de bola, completou sua missão vamos mostrar aqui agora onde tem outro baú em fazenda frenética, beleza? vamos lá muito bem, muito bem galera, é o seguinte agora eu vou pegar aqui mais um baú aqui é qualquer baú, mas tem que ser nessa localização aqui a localização é aqui G1, beleza? G1, você tem que cair ali naquela casa ali e pegar qualquer baú espero que eu consiga pegar qualquer um, não tem muito mistério não, é só pegar qualquer baú e você vai completar a sua missão, beleza? aqui, eu vou tentar pegar essa aqui sem ninguém pegar aqui, já tem uma aqui olha que belezinha show, pegamos o baú e aqui completou a missão já, não apareceu aqui na tela porque eu já tinha completado só que eu não tinha gravado muito inteligente que eu sou, né? então o que eu vou fazer é o seguinte agora mostrar pra vocês o baú da... agora tem que pegar o baú na fazenda frenética espera aí que eu vou lá e assim que eu chegar lá eu corto de novo aqui pra vocês o vídeo e mostro, belezinha? beleza, vamos lá então fazenda frenética muito bem galera, muito bem estou chegando aqui em fazenda frenética pelo que me consta aqui é só pegar qualquer baú não tem muito mistério não vamos pegar aqui o baúzinho aqui espera aí aqui, pegar um baú vamos achar um baú aqui tem muito amarelo aqui aqui, talvez tenha um baú não seja uma luz, vamos ver é só chegar lá fazendo frenética e pegar o baú aí pronto, completamos a missão beleza? eu vou deixar o mapa aqui na tela onde estão todos a coordenada todos os três baús que estão chegando e se eu comprei essa missão eu demorei um pouco pra gravar essa missão que foi meio conturbada eu esqueci de apertar o REC algumas vezes é que eu estou melhorando aqui voltando aqui a gravação dos vídeos, beleza? se você gostou se te ajudou deixa seu like se inscreva no canal me siga no Twitter Facebook nas redes sociais tamo junto o lançamento vai chegar a 500 mil inscritos até 2056 falou? valeu eu conto com vocês compartilho com os amiguinhos um abraço até o próximo vídeo valeu fui Tchau Tchau E daqui vai melhorar